É uma honra de Jesus, nosso bem, vai me convidar e o primeiro vai chegar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória, a minha glória é de te dar Fica cantando E toda entrega não falha se tem medo, em quem me desce, como se dá, não vai me convidar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória é de te dar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória é de te dar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória é de te dar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória é de te dar Tua presença é verdade, até vejo a sua glória é de te dar